E aqui no programa Em Tuas Mãos, você sempre fica ligado nas atualizações e postagem das redes sociais no quadro Conectados na Rede. Bom dia pra você que acompanha o programa Em Tuas Mãos, o Conectados na Rede está no ar. E a dica é pra você que quer adentrar cada vez mais na Palavra de Deus, nos mistérios da Sagrada Escritura, quer meditar cada vez mais aquilo que o Senhor nos quer dizer neste dia. Se você tem acesso à internet, você pode também conferir a Liturgia Diária através do site da CNBB, acessando então Liturgia Diária. Nesse link você pode acompanhar todo o conteúdo que a Igreja prepara para bem vivermos este dia, bem rezarmos este dia, através daquilo que o Senhor nos diz na Sua Palavra. Você acompanha a primeira leitura, Salmo, Evangelho e uma pequena reflexão. Com certeza vale a pena tirar um pouquinho do nosso tempo para meditarmos aquilo que o Senhor nos quer falar neste dia. Fica a dica pra você aqui no Conectados na Rede. Até a próxima!